Vamos lá, vamos para o giro de notícias no estado. Eu vou começar com o Kelly Borges, que está em Joinville, traz informações para a gente sobre o problema no ar-condicionado lá no Hospital Regional de Joinville. Pessoas, pacientes que estão na UTI, estão sendo enroladas em toalhas molhadas, não tem ar-condicionado. O que está acontecendo aí? Kelly Borges, muito bom dia para você. Oi, Márcia, muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. E eu espero que os pacientes aqui do Hospital Regional Hans-Vieter Schmidt tenham dias melhores também. Essa situação aí que você comentou, dessa falta de funcionamento dos ar-condicionados aqui da unidade hospitalar, chegou para a gente por causa de familiares que estão, é claro, vindo visitar essas pessoas que estão internadas aqui na ala da UTI e perceberam o sofrimento deles, inclusive tem ajudado, como você disse aí agora há pouco, colocando panos molhados, não é nem toalha, viu, é pano molhado sobre o corpo dessas pessoas para elas poderem amenizar a sensação de calor. A gente comentou e a gente sabe, isso é um assunto aqui para o nosso próximo Vivo, inclusive, Joinville está fazendo muito calor, Márcia, não só aqui, né, mas no estado como um todo. Mas ontem aqui, por exemplo, na hora que a gente recebeu essa notícia, a sensação térmica era de 45 graus. Imagina você, né, já acamado e passando por uma situação constrangedora, eu diria, não digna dessa. A gente, inclusive, recebeu esses depoimentos dos familiares. A Melissa, ela está com o avô dela, de 73 anos, internado na ala da UTI aqui, da cardiologia, e ela foi uma das pessoas que entrou em contato conosco para fazer a denúncia em relação a esse não funcionamento do ar-condicionado. Vamos acompanhar o que ela contou. A unidade da UTI e da CTI estão com o ar-condicionado com problema. Todos os pacientes passando muito calor, estão sendo resfriados com panos molhados. Ontem, uma visitante, o marido dela que foi operado, chegou a desmaiar lá dentro do calor. Os pacientes não conseguem dormir, tem alguns pacientes que estão em coma, tem pacientes que não conseguem falar, estão passando por toda essa situação de calor. Segundo as enfermeiras, ontem, era para o pessoal da manutenção ter ido consertar o ar-condicionado e, novamente, não apareceram. Olha, Madu, e ela comentou também, que é claro, ela conversando aí com os funcionários da unidade, eles falaram que esse problema não é de hoje, que está desde o ano passado, em dezembro. Inclusive, ela comentou que só na ala ali, onde o avô dela está internado, são outros 12 pacientes passando pela mesma situação, enfrentando um calorão de Joinville, acamados e com os ar-condicionados todos ali instalados, mas sem funcionar. A gente, é claro, entrou em contato com a administração aqui do hospital, Hans Gietti Schmidt, fomos informados pela assessoria de imprensa, que eles têm conhecimento sobre esse assunto e que eles já encaminharam um pedido para fazer a manutenção desses aparelhos para a Secretaria de Estado de Saúde. A gente tem o posicionamento também do Estado, mas antes, vamos acompanhar um outro depoimento que foi feito pela Angélica, o pai dela também está aqui enfrentando esse problemão. Olha só. O pessoal da UTI está precisando do IAR, o pessoal da cardiologia, o pessoal da CTI, estão todos precisando, tem paciente passando mal, os pacientes estão enfebrando. A gente precisa unir e tem muitos parentes que vêm visitar e estão passando mal. Madu, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, eles já receberam esse pedido da administração aqui do hospital regional. Eles estão fazendo um contrato emergencial para poder fazer a manutenção corretiva e preventiva desses oito ar-condicionado que não estão funcionando dentro da unidade hospitalar. A Secretaria de Estado de Saúde diz que trata isso como prioridade, mas não deu informações como, por exemplo, de quando que isso vai ser feito, qual é o prazo que eles vão demorar para resolver o problema. E também nós questionamos quantas alas realmente, de fato, estão com esse problema, o que causou essa falta aí de manutenção, foi só o rompimento do contrato, ou se de repente existe aí a justificativa de que um gerador teria estragado e por isso esses ar-condicionados não estariam funcionando. E também, quantos pacientes foram afetados por causa desse problema? Para todas essas perguntas, nós não tivemos resposta. Eu volto com você aí no estúdio, Márcia. Mas para todas essas perguntas, a gente vai continuar insistindo. Já vou mandar uma mensagem aqui, eu tenho o celular do assessor, do secretário. Aliás, eu tenho o celular do secretário. Vou mandar, mas eles não costumam responder. É muito engraçado, eles não respondem, sabia? Nem a gente da imprensa, eles respondem. Como é que vão responder a familiares? É muito incrível isso. Kelly, vamos continuar insistindo. Esse é o nosso papel, é lamentável. Vocês viram aí os depoimentos dos familiares? As pessoas com doença grave, está na UTI, não é em qualquer quartinho, não. É na UTI, sem ar-condicionado. E todo mundo sabe que é verão, a estação do ano é verão. Lamentável. Vamos continuar insistindo, eu vou dar aqui no intervalo, eu vou mandar uma mensagenzinha, vamos ver, quem sabe, quem sabe um dia eles respondem. Mas você aí fica insistindo. Por favor, Kelly Borges, obrigada aí pela participação. Volto com você daqui a pouquinho. Ah, gente, é de ficar indignado, viu? Sinceramente. Auxíl Winos, obrigada.